Criei canções e melodias pra te conquistar Em cada verso poesia pra me declarar Mas só palavras não vão traduzir O que é te olhar nos olhos e te ver sorrir E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu desficia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu desficia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu desficia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu desficia Eu, eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Yeah... Eu não me vejo mais Eu nunca començo Eu te amo já tá virando BMW Legenda Adriana Zanotto